Já pensou se eu nascesse no frio? Já pensou se eu nascesse sem samba? Já pensou se eu nascesse sem sol? Nascesse sem bola, sem Copacabana? Já pensou se eu nascesse sem mar? Nascesse sem rio ou sem a Bahia? Já pensou se eu nascesse sem cor? Sem esse sorriso e essa alegria? Já pensou se não fosse essa graça? Não fosse essa raça? O que seria? Já pensou se não fosse essa garra? E essa coragem? E essa energia? Já pensou se não fosse essa fé? Não fosse o que é? O que seria? Já pensou esse país inteiro? Que o melhor do Brasil é o povo brasileiro? E aí 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 E aí